Você tá ansiosa, por quê? Pra eu ouvir assim... Aquele chorinho fininho... Ah, já tá me dando pra chorar. Aquele chorinho fininho... Gostoso, aquele pacotinho com aquele cheirinho tão gostoso. Seu primo tá chegando, hein, meu amor? E a gente vai ouvir... A gente vai ouvir aquele famoso... Aquele chorinho... Aquele serzinho tão ingênuo, assim, sabe? Tão pequenininho... Reviver, reviver isso. Reviver. É maravilhoso, né? Ai, que delícia. E assim, falar pra rei que passa rápido. Porque daqui uns dias, ele vai estar debaixo da mesa, igual o Noah lá. Querendo subir em tudo, né, pai? Que delícia. Veja a hora de ouvir a palavra... Vovô. Já, já, pai. Já, já, já. Você vai ouvir muito. Você vai ouvir muito. Vovô, vamos passear, vovô, de novo. Vovô, passear, vovô. Vovô, joga bola. Hein, mãe? Vovô, joga bola. Vovô, só mais uma vez. Aí o Dante vai falar assim, vovô, eu também quero. E vai ficar querendo. É a minha árvore, né? É a minha árvore. É a minha árvore. A minha árvore tá crescendo, Guilherme. Amém. Vai crescer muito mais. A da nossa parte aqui vai crescer, mas eu acho que uns... Uns sete galho. Não, assim. Vai ter mais uns sete galhos. Vai ter mais uns sete galhosos.